E seleções nacionais, quando é que foi a primeira vez que foste chamado? Lembras-te da primeira convocatória? O que é que sentiste? Foi incrível, lembro-me de estar completamente entusiasmado Até porque a primeira nem foi para um Europa nem nada Eu era sub-14 na altura E era um estágio, o sub-16 Estavam a treinar para o Europeu E nesse ano havia os jogos da CPLP em Moçambique Em Maputo E eu era sub-14 ainda Fui chamado para ir fazer o estágio com os sub-15 Na altura eu estava no centro de treino de São João da Madeira E para mim foi um dos melhores momentos que eu já tive na minha carreira Porque é o sonho de qualquer pessoa representar o país como é óbvio E me impressionou ir para uma competição dessas em Moçambique De onde veio o meu pai Nunca tinha ido ao país E foi ótimo E conseguia ficar na equipa E isso que estavas a dizer também das idas à seleção regional E da forma como começas a olhar para o lado e também teres mais jogadores com quem te comparar As idas à seleção não sei se sentiste isso Mas os treinos eram tipo Nós íamos para o treino e era tipo guerra Para já porque nós chegávamos ao estágio E havia num grupo onde iam ficar 12 Se calhar estavam 20 no início E os treinos aquilo era guerra Mas depois também era essa cena de olhar para o lado E ver quem eram os outros bases Nós ainda por cima Na minha geração nem havia tanta informação Eu não sabia Eu via a convocatória Recebia um papel Entregavam-me lá no Algez Olha, estás convocado? Está aqui E vi aos nãos Pedro Magalhães do Porto E pá, quem é o Pedro Magalhães? Não sabia que era a malta A minha geração era muito boca em boca E pá, vai este rapaz do Porto Nunca o tinha visto jogar ao dia Sim, depois ouvi-as falar É, depois ouvi-as falar Não sei Não ouvi-as falar só Mas é isso É tu veres em que nível estás E perceberes É pá, peraí Tu achas que se calhar sou o melhor de Lisboa Ou de Aveiro Mas há aqui mais uns quantos E isso também é tipo um reality check Fiz porque Porque também começas a perceber Ok, tem que melhorar mais isto Tem que melhorar mais aquilo